Olá! Sejam bem-vindos ao Pode Entrar, este programa onde eu, Lucas Angel, levo vocês pra conhecerem as casas dos famosos, celebridades, influenciadores, pra adentrar na vida deles, que é o que a gente gosta, que é o motivo que você tá aqui, pra gente fofocar, conhecer mais sobre e julgar. E viemos conhecer em primeira mão a casa dela, que acabou de ficar pronta, ela que praticamente capinou a internet, e se eu já sou um dinossauro, você imagina, ela tá atrás de mim ainda, anos antes de Cristo. Trouxe beleza, maquiagem, moda, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais da vida dela, Nina Secrets e, na verdade, do casal, né? Porque o Gui também vai participar do tour com a gente. Bora! Aquela menina que largou tudo, que cansou da toxicidade das pessoas falsas da internet, de estar cansada de falsidade entre as blogueiras, de blogueira tentando dar rasteira na outra, de tentar roubar o cliente da outra, de copiar a maquiagem da outra. Gente, que surto é esse? Não quebrei nada, viu? Não quebrou nada, gente! Gente, essa coisa integrada, eu acho que a gente nunca visitou uma casa assim, eu tô achando muito maravilhoso. Pai Mel, né? Deixa eu apagar aqui, fica até mais bonito a apagada, eu acho. Um cano pra jogar a roupa suja e cair lá na lavanderia. Mentira. Então eu já quero... Você já quer, tá? Te mando fotos! Pode ser também. Por que, Nina? Meu nome não é... Menina. Gente, olha isso aqui já. Não parece uma coisa Kardashian? Vem! Vem! Vamos lá! Oiê! A autenticação falhou. Olá! Oiê! Tudo bem? Seja bem-vindo! Gente, primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, né? Também vem se esconder, né? Igual eu. É. Olá! Tudo bem? Tudo jóia! Ai, meu Deus do céu! Zara Zeus! Oi! Oi, meu Deus do céu! Eles são muito carinhosos. Ai, meu Deus! Vem fazer a recepção. Pode entrar? Pode entrar. Então vamos entrar. Sejam bem-vindos. Meu Deus do céu! Gente, por onde começar? Vamos lá. Primeiro, você é paulista. Sim. São Paulo, capital. Você nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo. Você tá na internet há quanto tempo? Curiosidade. 14 anos. 14. Eu comecei com 16 anos, eu vou fazer 30. E a galera tá desde então me acompanhando na internet. Meu Deus! Isso é muito louco, né? Me conta um pouco. Não tinha nada aqui. Nada. Construímos essa casa do zero. Demorou dois anos e meio. Rápido. Rápido. Rápido pra quem tá olhando de fora. Pra gente. Pra quem tá ali, ó. Eu sei. Pra quem tá no processo. A gente morava em São Paulo. E aí, lá pela pandemia, a gente sentiu a necessidade de ir pra um lugar maior, pra uma casa natureza. Acho que todo mundo, né, deu essa surtada. Sim. E meus pais já moram aqui nesse condomínio há muitos anos, há uns 11, 12 anos. E a gente sempre amou aqui, assim. Porque você entra, é mó paz, você esquece. Não, olha aqui, ó. Cadê, ó? Ai, me batia aqui, ó. Esse é o som. E aí, a gente começou a procurar primeiro casas prontas, mas a gente não achava nada, assim. Não gostava muito. Não gostava muito. Ia ter que fazer reforma e tal. E aí, a gente começou a procurar terreno. Vimos esse terreno, me apaixonei por essa vista, porque eu não queria ter vizinho de fundo, então essa vista eu nunca vou perder. Você não vai perder essa vista. Não. Ela é preservada do condomínio. E aí, eu falei, cara, é aqui. Cozinha. Cozinha. Gente. Olha essa pedra maravilhosa. Meu Deus, essa pedra, essa bancada. Eita, quer participar. Vem participar. Vem, ciumento. Vem. Ah, ele tá preocupado com o boom, gente. Eu acho que ele tá achando que o boom é um outro cachorro. Ele tá assim, que bicho-feio é esse? É peludinho. Deixa ele cheirar. Viu? Muito bem. É um objeto inanimado. Assustou? Não é nada. Quebrou, pagou. Tata, não tem nada a ver com isso. Ai, meu Deus. Perdão, produção. Desculpa. Chique é quando não tem nada na bancada. Ah, é, eu também. Isso aqui é muito chique. Lógico que no dia a dia não fica assim, né? Não fica, mas pra receber gente, lógico. Mas pra receber gente, a gente deixa sem nada. Tem a coife igual a sua. Ah, ai, vamos mostrar? Vai. Pra fazer aquele som assim, ó. Ela é linda. Maravilhosa. E você é da cozinha? Você é alguém? Ai, não. Assim. Não se aventura em nada? Eu sei fazer algumas coisas. Tipo o quê? Risotos, estrogonofe, fricassê. Tudo que eu faço é muito bom, não é? Que maravilhoso. Olha, tem coisa dentro. Tem coisa que eu fiz pra vocês, gente. Você que fez, sem vergonha. Uma empobada. Eu acreditei. Gente, essa coisa integrada, eu acho que a gente nunca visitou uma casa assim. Eu tô achando muito maravilhoso. Ai, eu amo. Gente. Ai, mas tudo com muito bom gosto. Tô pagando ainda. Tá tudo parcelado. Conseguiu fazer umas permutas, pelo menos? Ai, algumas boas. De lá em casa eu fui empurrando, né? Essa parte é boa, né, gente? Porque a gente quer ter bom gosto, né? Bom gosto tem preço, né? Bom gosto é caro. Meu Deus. Quadro não. Essa TV vira quadro, não? Vira? E fica a coisa mais maravilhosa. Coloca pra gente ver. Olha, a gente pode escolher imagem. Olha, bota esse de fruta. Bota pro de fruta. Olha isso, gente. Parece um quadro, né? E ele fica igual a um quadro porque o tom dele também é de quadro. É. Ele é fosco. Enfim, dá pra brincar aqui. Escolher várias. Gente, cada detalhe. Vocês foram escolhendo tudo. Isso aqui é muito recente, tá? Pra ser sincero. Entendi. Isso foi tipo assim, acelera. Rangel vem. Rangel vem. Então coloca. Eu adoro. Isso sempre acontece. É normal. Nossa, umas coisas muito chiques. Vou até pegar umas lá pra minha casa. Uns livrinhos. Ai, aqui. Adorei isso aqui. Vou levar isso, ó. Ai, gente. Isso vai ficar ótimo lá em casa. Ih, meu Deus do céu. Não tá gostando de ficar no meu colo? É, vai te lutar. É. Esse vídeo é meio triste, mas eu acho que eu realmente precisava abordar isso com vocês, né? Porque a gente viu várias atitudes de seres humanos, né? Que maltratam os animais. Essa é a porta, que eu já vi que é uma porta. Aqui a gente tem um lavabo. Um lavabo. Que eu acho que o lavabo, ele pode ser diferente. Ele pode ter uma ousadia. Gente. Meu Deus. É um lavabo rosa. Com uma pedra roca. Nossa, mas é um lavabo maravilhoso. Pelo amor de Deus. Um painel, né? Deixa eu apagar aqui. Fica até mais bonito apagado, eu acho. Dá pra ver mais o rosa. Gente, muito bom gosto. E aqui embaixo a gente tem mais um... E aqui embaixo temos esse quarto. Outro quarto. Aqui também tem outro lugar pra sentar. Ai, é uma delícia. Eu amo que tem espaço pra outro lugar pra sentar, né? Exatamente. Vai por quê, né? Esse jardim é real? É de verdade. Você jura? Uhum. Mas ficou muito lindo isso. Um jardim interno. Mas a visão daqui pra lá traz uma paz. Que parece que você tá isolado no meio da mata. Parece. Aí fica passarinho e os macacinhos. É muito pesquisa. Meu Deus. Meu quarto, então... Esse pode ser o seu quarto de vizinho. Tudo vocês quiseram fazer é uma super porta. É, porque o pé direito é alto, né? Então precisou de uma super porta. É isso, ó. Parece que eu sou, tipo... Sob medida. Um anãozinho entrando na casa dos gigantes. Aquele filme Gulliver. Quarto de hóspede. Ai, que cheirinho gostoso. A gente tem dois quartos de hóspedes aqui em casa. Esse que a gente quis fazer embaixo, até pra receber os avós. Aquela visita também que você não quer que fique perto do seu quarto, né? Exatamente. Ah, e essa visita é mais chata, já fica lá embaixo. Fica lá embaixo. E fica aqui em cima mexendo o saco. Adoro. Quem recebe bem as pessoas. Quem recebe bem as pessoas são pessoas boas. Pior aqueles que jogam só uma manta e falam assim... Ai, Flandô, não dá pra me deixar falar. Que espetáculo esse banheiro. Eu tô amando as pedras, gente. Eu acho que as casas até 2020, 21, talvez 22. 22. Elas vieram muito com o padrão de as pessoas queiram deixá-las brancas. Vibe consultório. Sim. E sem esses tons mais puxados pro cinza, pro preto, que agora tá muito em alta. Então, eu acho maravilhoso. Textura. A madeira é muito lindo, né? E traz um... Nossa, traz um aconchego, né? O ar-condicionado é interno? É. Esse trilho. Eu não queria aquela máquina de ar-condicionado. Ai, que negócio... Acho que foi muito feio. Tem som no teto também. Não tem um negócio ali na porta que a gente... É, tem um tablet, mas eu consigo controlar tudo pelo celular. Pelo celular? Deixa eu ver. Gente, aqui mexe com música, mexe com tudo? Mexe com tudo. Luz... O que é que é isso? Assistir? Cortina, as TVs... Mentira. Aham. Eu consigo botar música? O nosso quadro, casando na igreja... Que chique isso! Eu ia ficar fuçando o dia inteiro até parar de funcionar. Eita, Fran, tá chorando, né? Eu acho que é uma versão atualizada da sua casa que pifa. Ah, não, não, não... Não, não faz isso. Não faz isso com o meu coração. Esse ser humano tem coração? Ah, não. É esse tipo de ser humano que é o ser humano lixo. Não, gente. E quem é esse editor de vocês? Por favor, assim. Ele é maravilhoso. Juro. Maravilhoso. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Ele, na parede, na minha cozinha, ele desenhou um negócio lá, você viu? Eu fiquei, gente... Mas não foi isso que o Anjal fez? O ser humano lixo. Você fica escondendo as coisas da sua casa, né? Ai, eu esqueci. Ela esquece, gente, das coisas aqui. Eu fico fascinado. Aqui é o tal do aspirador. Imagina, tá sujo aqui. Varreu. E aí... Ele puxa. Fica, fica aí perto mesmo. Sabe o que vai acontecer com você? Vão te sugar. Fica, fica bem pertinho aí pra puxar esse rabo seu. Ó, e pronto. Meu Deus. Acabou. Aqui é o quê? Geladeira. Você não tá mostrando as coisas pra gente, né, Nina Secrets? Tá cheia de segredo mesmo, já fazendo jus ao nome. Você vai... Olha aí a geladeira da Nina Secrets toda escondida. Que coisa linda, por que você não tinha mostrado isso pra gente? Ah... Gente, chique é quando é assim, né? Que se dane, não quero mostrar que eu tenho uma geladeira chique. Eu acho que ela é armário. Eu até arrumei pra você. Queria que eu tivesse aberto tudo, né? Depois eu vou começar a abrir tudo de novo. Área externa. Esse lote era gigantesco. Isso foi uma prioridade, assim. A gente queria um terreno o mais planinho possível. E a gente queria que sobrasse verde. Então, é difícil assim. Puts, vou me conter aqui, porque você quer construir mais. Quer inventar lugar que nem vai usar, né? Então, aí a gente colocou coisas que a gente sabe que a gente vai usar 100%. E aí sobrou bastante terreno aí pra curtir. Meu Deus, que delícia. Olha essa piscina. A gente usa bastante, viu? É? E ela é aquecida, então... Então nada muito. Muito. Tem hora que eu tô lá em casa, aí eu falo assim, aí tem que editar vídeo. Aí eu entro na piscina e edito de lá. Juro. Vou fazer isso, vou adotar. E aqui, um fire pitch. Sim, a gente usa muito aqui. Gente, cabe muita gente sentada. Cabe. Será que tem caixinha de som também, ó? Mentira. Ai, dá pra ouvir uma music. Vocês colocaram caixa de som no jardim. Você parou pro ambiente? Você tá na piscina, você bota só na piscina. E ela é pro tempo. Pro tempo. Gente, que coisa chique. Ai, viu como é que é quando você constrói uma casa, gente? Eu já querendo mudar da minha. Tô brincando. Para com isso. Brincadeira, Deus, brincadeira. Ah, sou muito grata de todo momento. E aqui, verde. Ai, eu queria árvores frutíferas. Quais são as árvores? Me conta. Ó, aqui tem uma oliveira. Linda! E essa aqui? Essa aqui é caqui. E aqui, olha, mexerica. Meu Deus, que coisa mais gostosa. Sua própria horta. Ali é manga. Essa aqui é uvaia. Ou seja, em breve. Em breve, gente. Nina Hort Fruits, entendeu? Vai ter legume. Vai ter a laranja ali. E ela vai vender aqui pelo condomínio mesmo, entendeu? Ela vai abastecer a região mais próxima de você. Essa árvore é uma cerejeira. E aí, quando ela floresce, ela fica toda cor de rosa. Não aconteceu ainda, mas deu a primeira florzinha. Olha. Meu Deus! Ai, eu fiquei toda emocionada. Gente! Teve que... Ai, Jesus. Eu já... Imagina eu quebrando essas cerejeiras. Ai, meu cerejeira. Você nem conta uma cerejeira. É, teve que já colocar ela neste tamanho já. Sim, a gente já comprou ela grande. Você pode comprar de vários tamanhos. E aí, a minha dúvida é, construiu a casa primeiro, montou o jardim depois, ou montou esse jardim e depois construiu. Porque senão a planta morre. É, o jardim foi, acho que, uma das últimas coisas que a gente colocou. E aí, como é que passa essa árvore? Ai, vem de caminhão. Vem aqui, entra o caminhão. Traz a árvore. Aham. Então, eu já quero. Você já quer? Quando ela tiver toda florida, vai ser chave. Te mando fotos. Pode ser também. E essa aqui? Essa é pêssego. Mas nunca vi. Pra sério? Eu juro, mas eu nunca vi um pêssego na sala. Quantas frutas, legumes e afins tem aqui? Aí acabou. Aí tem jabuticaba lá na frente. Gente, pêssego. Que bicho é esse? Porque às vezes tem uns lagartas que queima muito, hein? Será que... Ih, o que é aquele ali? É uma véspera, não vou lá. Menina. Ai, meu Deus do céu. Vamos sair. Mais horta. Horta. Camomila? É pra fazer chá. Ai, tá cheio de bicho. Que susto. Meu Deus, tem muito desse bicho. Bonitinho. E eu acho que eles estão trabalhando, ó. Isso, trabalhem. Isso, trabalhem. Só não mata meus plantas, tá bom? Ah, aqui é alecrim também. A alecrim. Gente. Ai, eu já imagino as edições. Vamos lá, o que é aqui? É o nosso escritório barra estúdio. Tá. Porque eu queria um espaço separado pra trabalhar. Ai, que lindo. Eu amo youtubers, porque youtubers continuam com a estética do YouTube. Ai, não é? Isso é maravilhoso. Eu sou youtuber, gente. Eu não sou outra rede. Porque eu acho que tem essa identidade. E são memórias, né? Memórias. Tudo aqui são lembranças. Super. Ai, aqui pra makes, né? Ai, eu sento aqui, faço minha makezinha. Nossa, pausa. Luxo demais isso, né? Você viu? Ficou muito legal, né? Nossa. Muito, muito, muito. Me girls. E aqui minha penteadeira. Imagina aquela árvore quando ela estiver rosa. Vai ficar bem aqui na minha frente. Vai ser o mundo rosa. O banheiro. O banheiro também é da estética. É. Tudo conversa, né? Meu jardim trouxe pra cá. Seu jardim. O legal é que como você construiu, você conseguiu imaginar tudo isso. Então, tipo, quero esse espaço pra isso. Desse tamanho, dessa medida. Você tem que descobrir o cômodo, pra que que seria, né? Aqui a gente tem um banheirinho. Gente, com ducha, tudo. Mas vai bem sauna. Aí vem, toma banho aqui. Que lindo. Mesa. Mesa de café. Eu adoro. Preparou um cafezinho pra mim. Que delícia. Quer um café? Eu aceito um café. Mais um cafezinho pra dar aquele up. Um café, que eu já tomei outro, né? É. Corta essa parte. Eu vou pegar a torta que eu fiz pra você. Então pega a torta que eu quero. Ai, gente, desculpa. Assim, é um momentinho assim pra aproveitar, sabe? Aquela menina que largou tudo. Que cansou da toxicidade das pessoas falsas da internet. Do pessoal que te dá rasteiro, que rouba seus projetos. Que cumpriu seu conteúdo. Tá cansada. De falsidade entre as blogueiras. De blogueira tentando dar rasteira na outra. De tentar roubar o cliente da outra. De copiar a maquiagem da outra. Gente, que surto é esse? Como foi o seu começo, assim? Porque foi numa época que não tinha referência. Na verdade, era uma grande brincadeira pra mim, assim. Eu chegava da escola. Com 16, você falou, né? Com 16 anos. Mas o YouTube também tinha acabado de surgir. Tinha acabado de surgir. Eu via muitas gringas, assim. E eu falei, caraca, eu gosto disso. Por que não também compartilhar o pouco que eu sei? E aí eu comecei a gravar vídeo. Mas foi despretensiosamente. E sua família na época? Ninguém sabia. Ninguém sabia? Eu fiz secreta. Meus pais trabalhavam o dia inteiro. Eu gravava de tarde em casa. Eu ficava sozinha em casa e gravava. A Hannah Montana. A vida secreta dela. A vida de dois mundos. Eu era muito tímida. Muito, 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 muito. Então gravar pra mim não era estar me expondo na internet, sabe? Era estar conversando ali com amigas. Mas quando sua família descobriu, eles tiveram um receio? Ou ficou tipo... Eu acho que na verdade eles ficaram sem entender nada. Nada. Tipo, quem é essa? Quem é essa aí na tela? Exato. Você não é isso. Quem é essa? Eu conversando e falando. Você é Bruna. Quem que é Nina? Por que Nina? É assim, gente. Meu nome não é... Corte, né? Meu nome não é Nina. Pã, 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 pã. Por que Nina? Meu nome não é Nina. Meu nome é Bruna. Mas ainda é um apelido de infância, hein? E Secrets porque era essa vida secreta. Segredos da Nina. É, era segredo de beleza. Eu queria compartilhar, tipo, segredos de beleza e tal. Quando foi que virou? Foi bem gradativo, na verdade, minha história, assim. Eu não tenho nada de um vídeo que viralizou. Não tem. O que foi muito bom pra mim. Eu fui aprendendo a lidar com tudo isso, assim, aos poucos. Então, bora pro segundo andar? Bora. Que eu quero continuar conhecendo essa casa. Depois eu volto pra continuar na torta. Segundo andar. Segundo andar. Vamos lá. O que temos no segundo andar? Temos o cinema. O nosso quarto. Um quarto de hóspedes. E um quarto que tá... Um quarto branco ainda. Um quarto branco. Vocês ainda fizeram isso, tipo, um quarto que pode ser o quarto do Rangel. Ah, tá. Aqui é o quê? É o cinema. Vamos pro cinema. Parte favorita, fala sério. Ai, eu amo. Gente, meu Deus do céu. Gente, como é bom ter um lugar assim, né? Esses livros já estavam, já eram de vocês? Ou, tipo, você é da leitura? Gui é da leitura? Não. Gui eu sou. Eu sou um pouquinho. Gui é um livro. Ajuda ele a ler. O que você lê mesmo? Aquele lá. Para todos os garotos que já amem. O que ele mais ama. E ele também ama Crônica de Narnia. Percy Jackson e Harry Potter. Com certeza. É isso. E o que vocês assistem? A gente adora diquinhas. Nossa. O que a gente tem assistido no momento, amor? Gui tá assistindo Yellowstone. E assiste junto ou cada um tem um gosto? Às vezes eu assisti. Às vezes... Às vezes eu durmo. Na verdade, eu assisto de um tudo. Eu não só gosto de ver os filmes que ele vê, que é tipo assim, tudo é de vingança. E tiro. E guerra. Ai, nossa. Mas é... E guerra. É sempre igual. Eu amo terror? Não. Você acredita? Não. Então, Yellowstone, e você? Dá uma recomendação pra gente. Ai, vamos ligar. Pode ser filme ou sério? Pode ir, pode ir. Você vai ligar ali pra gente ver? Vamos ligar pra gente ver. Então vamos ver. Ah, e sempre tem um filme novo que a gente bota. Às vezes eu durmo no meio. Aí eu continuo no dia seguinte. Eu vejo meio fracionado. Você sabe quem tá me irritando? Os filmes agora estão todos... Gigantes. Volta o filme de uma hora e meia, gente. Ai, que chatice esse filme demorado. Eu sou a favor também. Bora com coisa rápida. Igual vocês ficam assim, ai, pode entrar de uma hora. Que de uma hora, vocês nem querem ver se for uma hora. É meia hora e ponto final. Quer mais? Assiste todos. Repete, vê de novo. Só não vai ver o do concorrente, que é um pouco pior. Mas enfim. Ai, gente, desabafos no meio do vídeo. Vamos pro outro cômodo. Vamos pro outro cômodo. Essa vista, pelo amor de Deus. Ai, eu queria muito. Ai, fez tipo um cubo. É, uma quina, assim. Porque tem uma varanda. Que demais. Já acorda com paz, né? Céu azul, passários cantando. Gente. A TV sai do teto. A TV sai do teto. Não vai descer pra gente ver? Eu quero ver a TV. Desce, não faz tudo no telefone, Gui? Então mostra o que passa. Vamos mostrar se é automatizado ou não. Ai, não funciona. Eita. Gente. Eu acho tão chique. É gostoso, né? Também eu coloquei. Eita. Que chique tem esse final. Ela baixa mais. Ah. Ai, a minha só fica... Sério? Você tem certeza? Sim. Lógico que eu tenho certeza, né? Ela fica na altura perfeita. Tá chocada. Eu achei muito chique. Eu achei a evolução da tecnologia. Descobri uma coisa nova. Descobri uma coisa nova. Que a minha, a da Fran, fica tudo presa. Ela não desce depois. Olha. Hum, gostei. Gostei. Vou mudar. Até gostei. Closet. Closet. Meu Deus do céu. Quem tem mais coisa? Ah. Você. O cantinho do Gui é só aqui. Então o canto do Gui é esse. Até o único que eu tô vendo que a paleta dele para de aparecer, né? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Começa aqui. Daqui pra cá. E aí termina bem onde você tá. Já é o suficiente, não é? É. É com ele, né? É. Se ele não tá suficiente, me bota nisso. E o restinho é seu. Que dá bem pra ver quando chega a sua parte, né? Dá bem colorida, né? Você é mais colorida. Mas hoje você tá num tom mais sério. É que a mina é assim, básica. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa que você vai amar. Deixa eu ver. Aqui, neste imóvel, temos na última gaveta um cano pra jogar a roupa suja e cair lá na lavanderia. Mentira. Você tá falando sério? Aham. Não. É porque isso tem na casa dos meus pais. E era incrível. Você joga a roupa suja aqui e cai lá na lavanderia. Não. Quer entrar? Meu Deus, gente! Você tem escorregador na sua casa? Eu tô passado! Não é legal? Meu Deus, você é muito mais útil que o meu escorregador. É muito mais útil. A gente vai lá ver? Vamos. Vamos lá, quer que vai lá ver? Vamos. E aí alguém joga pra gente ver. Tá bom. Bolsas. Bolsas. Você tem aqui a sua mais antiga. Aqui atrás eu comprei numa viagem. Minha primeira viagem de job com uma marca. Que tem muita chanela. Eu gosto muito. Uma favorita. E Soloran também. Uma chanelha favorita. Olha, essa verde eu usei, apesar de ser verde, usei horrores. Horrores, usei muito. Então eu acho que essa é a minha favorita, assim. E de todas? Essa aqui é a minha última bolsa, mais recente. Que marca? Da Bulgari. Que linda. Eu comprei de Natal pra mim mesma. Gente. E essa aqui? Essa é uma... Essa é um chaveirinho. Um chaveirinho. Ó. Eu vou guardar aqui minha paciência pra vocês. Banheiro de vocês. Banheiro. Que coisa linda. O que eu mais amei é que vocês projetaram tudo com muito espaço. Circulação, circulação. Meu Deus. Chovelo saindo do teto. Sim, duplo. Duplo. Banheirinha. Banheirinha. Usa banheira? Usa. Tem usado? Até que usa. Eu uso menos do que eu achei que eu ia usar, mas ainda assim... Linda essa bancada, hein? Linda, né? Bem grandona, espaçosa. Pra caber meus produtinhos. Produtinhos. E agora? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui é o quê? Eu fiz um armário de produtos. Então, os produtos estão todos aqui. Descobrimos o que ela tem em excesso. Produtos. Produtos de modo geral, né? Isso tudo é máscara? Máscaras. Mas no final você tem que me dar um presente. Se quiser me dar uma máscara. Vai pegando um pouquinho de cara. Ai, menino. Nossa, aquele negócio que minha mãe adora. Minha mãe é a mão daquele ali. Se você quiser. Essa bolsa aqui mesmo, minha mãe tava doida atrás. Eu tô com dó de comprar. Tem um jardim aqui em cima. Vemos. A gente bota plantas em tudo. Jardim real? É de verdade. Ai, que esquadros lindos. Agora que eu vi. É deles. É deles, né? A casa é deles. Esse é o quarto do Baby, que a gente não vai ver. Não vai ver? Deixa eu bisbilhotar. Só tem bagunça, só tem bagunça. Ah, tá só umas coisas. Só tá umas coisas jogadas. Gente. Ai, aqui é um armarião de roupa de cama. Ropeiro. Ropeiro. A gente gosta de ver. Tudo organizado. Você pode abrir, tá? Pode abrir. Vocês estão de parabéns. Tá tudo bem organizado. Ó, ai, aqui tem uma portinha que dá acesso ali. Tá vendo? Tá. Não, então menos mal. É porque na hora que eu olhei eu falei, gente, como rega ali. Não, é preso. Parece que eu tô na cadeia, assim, olhando, sabe? Tipo assim. Surpreso. Os humanos no futuro, tá? A gente vai estar assim, na cadeia e o verde lá fora. Gente, eu amo o que passa na sua cabeça. O que passa na cabeça dele. Ah, é hora que eu trago um pouco de reflexão pras pessoas. Né? Mais um quarto de hóspedes. Mais um quarto. Gente, mas vocês recebem muito bem os hóspedes. Tô achando tudo lindo. E fez padrão. Quinto. Olha isso, vem cá ver. Olha o que eu achei aqui, só. Calma. Qual que é? Qual que é? Olha lá. Acende lá no nicho, olha que bonito aquilo. Né? E tem uma varanda. Realmente. Eu imagino quando vocês chegaram aqui não tinha nada. Vocês falaram, é aqui. Porque, gente, sem condições. Essa lista é demais, né? É demais. E é muito, assim, isolado. Gente, calma. Eu não fui ver onde a roupa cai? Então, antes do presente, eu quero ver... Você vai jogar a roupa pra gente, Gui? Então, ótimo. Mas eu não vou lavar. Esse é o cano. Aqui está ele. Tá. Grita aí. Pode jogar! Tá ouvindo aí? Tô! Vou jogar, hein? Cuidado que é uma cueca suja. Ai, meu Deus! Caiu! Nossa, ganhou tão rápido. Joga outra coisa! Toma aí. Chega! Tá bom! Gente, eu não ia poder ter isso lá em casa. Chega! Eu ia fazer isso o dia inteiro. Visto. Visto. Então, agora vamos pro presente. Bora, bora lá pra mesa. Música de Natal. Porque a editora adora botar música de Natal. Qualquer época. Hora do presente. Primeiramente, muito obrigado por terem me recebido. Amei, amei, amei. Vocês estão de parabéns. Cada detalhe, cada bom gosto. Gostou mesmo. Arrasaram. Não quebrei nada, viu? Não quebrou nada, gente. Obrigada pela sua presença. Graças a você, muita coisa aconteceu nessa casa. Quadros e decorações. Foi por conta da sua presença. Acelerou. Posso começar com o presente? Então vamos lá. Fecha o olho, fecha o olho. Que ideia! Fecha o olho. Vamos lá. Segura você. Vamos lá. Como vocês estão de casa nova, pode abrir, pode abrir. Trouxe pra vocês a linha nova do pod dela de coisas pra casa. Pode abrir? Aromatizante, vela. Eu amo. Nossa, eu queria ter mais. Gente, como elas estão chiques, é. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eu ganhei ou não ganhei, não? Mentira. Eu ganhei nem um centavo e nem um presente. Mas deixa ela. Mas tá fazendo aqui a publi, né? É. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Deixa eu sentir o cheiro, porque eu não recebi, como eu já disse. Manga verde. Manga verde. Muito bom. Eu adoro. Gente, eu vou ligar pra Tatá agora. Pega meu telefone aí, por favor. Manda tudo! Você vai cobrar ao vivo. Não, eu vou cobrar ao vivo. Vou cobrar ao vivo. Nossa. Vamos lá, vamos ligar pra ela. Tatá, só te falar uma coisa. Aqui, ó. Tô com a nossa convidada, nossos convidados de hoje. O que eu queria falar é o seguinte, quando você for mandar a linha nova do pódio delas pra home care, você também manda pro apresentador. Você não manda só o apresentador entregar o presente, não. Que o apresentador também quer, que eu adorei o cheiro. Então você faz esse favor, tá? Não chegou na sua casa ainda. Não chegou! Os correios, né, menina? Juro que eu mandei entregar. Faz tanto tempo que você não vai em BH. Eu acho que já chegou na sua casa de BH. Não vem falar que você tá cansada do Lollapalooza, por isso que você não conseguiu enviar as caixas, porque as caixas estão aí atrás de você. É isso, é o correio. Eu acho que já chegou na sua casa de BH. Então tá. Eu vou guardar bem esse aqui. Mas só vai entrar no ar e chega lá em casa. Tá bom. Beijo. Caraca, sem impressão. Mas ela não tem presente pra mim, mas quem tem? Eu tenho dois. Então ótimo. Dois. Primeiro presente é o mimo. Lógico. Nesse negocinho assim. Não esperava menos, você sabe que senão eu ia mesmo ir lá pegar. Precisa testar. Sua linha com a Eudora. Minha linha. Ai, o que temos aqui? Bruma. Coisa de skincare. Temos a linha de skincare. Ai, que delícia. Isso é serum? Protetor. Isso aqui, ó. Tipo, ai, tô gravando. Ai, meu Deus, minha pele tá olhada. E passa. Pega esse bem aqui. Mentira. Cozinho. Bom, mas além disso, eu fiquei pensando. Fiquei quebrando minha cabeça. Meu Deus, o que dar pro Rangel? E aí, também sei que você está de casa nova. Hum. Eu gosto de dar presentes, assim, úteis, que eu sei que você vai precisar no seu dia a dia. Então você vai me dar um aspirador interno. Então você vai me dar um cano e eu vou ter que me virar pra instalar ele lá em casa, pra roupa suja. Eu preparei uma cesta. Mentira. Uma cesta de utilidades. De utilidades, pra casa nova. Não, não. Não, melhor presente. Bota aqui, bota aqui. Gente. Olha, gente. Mentira. Não. Tem extensão. Não. Gente, o Blay tá pirando nesse exato momento. Eu acabei de ver pilha. Adaptador de tomada. Pilhas. Gente, pra eu dar. Ai, eu fiquei presa. Meu Deus. Você junto. Tem cola. Para, eu não tô acreditando. Ó, isso aqui. Tira grude. É pra você colocar nos seus móveis pra não riscar o chão. Vela. Papar bolinhas. Nossa, você vai ver tudo isso lá em casa, tá? Olha pra você ver. Ó, tá pôr na tomada por causa de bicho. Por causa da dengue que o Blay já pegou. Exatamente. Lâmpada. Lâmpada. Gente, que maravilhoso. Casa nova, gente. É isso. E a Bíblia me deu, você não sabe. Um anel. Remoendo essa história pra sempre. Gente. Amei. Amei. Nos vemos na próxima segunda, será? Ou será que eu vou tirar férias e sumir? Hum, vocês nunca vão saber da vida de Lucas Angel. E nem da vida secreta de Bruna. Mas da Nina Secrets, vocês vão continuar podendo acompanhar. Gostou? Nossa. Olha, inventem tudo na hora aqui. Caraca. Improviso bom. Um beijo pra vocês. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.